Olá, agora são duas horas e sete minutos, eu falo ao vivo aqui do plenário da Assembleia Legislativa em Belo Horizonte. A reunião ordinária da tarde desta terça-feira foi aberta pelo primeiro vice-presidente, deputado Antônio Carlos Arantes, e agora nós acompanhamos a leitura da ata da reunião anterior pelo deputado Zé Reis. A deputada Beatriz Serqueira, às 14 horas e 10 minutos, havendo número regimental, o presidente declara aberta a reunião. Com pareceram também na maioria da totalidade dos deputados. O deputado Cleitinho Azevedo, segundo o secretário ad hoc, procede à leitura das atas das reuniões anteriores, que são aprovadas sem restrição. O deputado João Vítor Xavier, primeiro secretário ad hoc, lê a correspondência, a constante mensagem número 120, 2021, encaminhando convênios aprovados na 31ª reunião extraordinária do CONFAS. do governador do Estado e dos ofícios número 575, 605, 664, 669, 2021. Isto posto, a presidência passa a receber proposições e a conceder a palavras aos oradores inscritos para o grande expediente, quando lhes são encaminhados os projetos de leis números 2.528 a 2.535 de 2021. Os requerimentos 7.468, 7.490, 7.492, 7.496 e 7.498 a 7.501, todos de 2021. E o requerimento ordinário, número 999 de 2021. Proferem discursos os deputados João Vítor Xavier, Leitinho Azevedo e doutor Jean Freire, a deputada Beatriz Serqueira e o deputado Vigílio Guimarães. Não havendo outros oradores inscritos, passa-se a segunda parte da reunião, em sua primeira fase, momento em que o presidente defere o requerimento ordinário número 999 de 2021. Após a questão de ordem suscitada pelo deputado Ulisses Gomes, a presidência verifica de plano a inexistência do quórum para a continuação dos trabalhos e encerra a reunião, convocando as deputadas e os deputados para a ordinária de terça-feira, dia 16, às 14 horas, anunciando a ordem do dia. Levanta-se a reunião, seu presidente. Muito obrigado, deputado Zé Reis. Em discussão à ata, não havendo quem sobre ela se manifeste, dou-a por aprovada. Com a palavra, nas funções de primeiro-secretário, deputado Bartô, para proceder à leitura da correspondência. Mensagem do senhor governador do Estado, Romeu Zema Neto. Mensagem número 121 de 2021. Encaminhado medidas exonerativas adotadas pelo Poder Executivo relativas à proteção da economia no que se refere à concessão do regime especial de tributação em matéria de imposto sobre circulação de mercadorias e serviços, ICMS, referente ao terceiro e quarto trimestre de 2018, primeiro ao quarto trimestre de 2019 e primeiro ao quarto trimestre de 2020. Sem mais. Muito obrigado, deputado Bartô. Questão de ordens, seu presidente. Senhoras deputadas, senhores deputados. A mesa da Assembleia ressalta a necessidade do uso contínuo da máscara e solicita que a utilizem durante todo o período de permanência no plenário, inclusive quando fizerem o uso da palavra. Com a palavra, pela ordem, deputado Zé Reis. Senhor presidente, e a todos que nos assistem neste momento, venho aqui de forma muito humilde solicitar de vossa excelência que ontem, no dia 15 de 13, um símbolo histórico da nossa região nos deixou, o senhor Agenor Lisboa da Mota, ex-combatente da Força Expedicionária Brasileira e participante da Segunda Guerra Mundial. Ele, que foi um dos 12 praças januarenses que lutaram com bravura nas terras italianas, defendendo o povo barranqueiro. Por essa, senhor presidente, ontem o Exército Brasileiro fez a justa homenagem a esse grande homem, senhor Agenor, hoje morador da cidade, filha de Januária, a cidade de Córigo Marinho. Além de exemplo de vida, coragem e também parte da história, sempre será lembrada. Meus sentimentos e todas as familiares e amigos, que Deus conforte todos os corações. É o que peço, senhor presidente. É regimental o minuto de silêncio. Obrigado. 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 A presidência passa a receber proposições a conceder a palavra aos oradores inscritos para o grande expediente. com a palavra o deputado Bartô. Presidente, obrigado pela palavra. que me direcione a todo o povo mineiro. Mais uma vez a gente vê medidas autoritárias tomando frente para tentar achar uma solução que já foi repetida no passado e que claramente não funciona. Este deputado aqui foi o primeiro a usar máscara no plenário. Sofri, inclusive, transtornos aqui na causa, falando que eu estava trazendo caos e alarmismo aqui para casa. Mas em menos de uma semana a gente conseguiu fechar a casa devido à necessidade de se fazer o lockdown naquele primeiro momento. Onde eu bati sempre a mão no peito para poder falar lockdown é necessário, mas não é a solução. O lockdown, há um ano atrás, era necessário justamente porque se tratava de uma doença onde ninguém tinha os devidos conhecimentos, devidas informações para se preparar para ela. Então, sendo assim, o tempo de parar todo mundo junto era um tempo mais de realmente ter a cautela do que estava acontecendo e se preparar para as devidas ações a fim de se resolver, de fato, o problema. Um ano se passou. E parece, presidente, que eu estou parado no tempo, pois as mesmas discussões, as mesmas soluções estão sendo apresentadas e, mesmo assim, passando por cima do que a população se manifesta. Este domingo, a manifestação foi em peso, foi um recado muito forte, mostrando que a população não está aturando mais medidas autoritárias. Aqui no Estado mesmo, vemos a onda roxa que proíbe, inclusive, de pessoas visitarem seus familiares e seus amigos, que proíbe as pessoas poderem tramitarem nas ruas a partir de oito horas da noite, com toque de recolher. Enfim, entre várias outras medidas que demonstram, sim, um atropelo do Estado às nossas liberdades individuais. E aí me perguntam, pô, você veio para criticar o lockdown, o que vocês sugerem? O que eu sugiro é que se faça diferente, que se faça, que tome medidas que há um ano já se mostrou que não é eficaz, que o governo olhe para o cidadão e fale, a responsabilidade também é sua, você também precisa atuar e você tem a liberdade de agir de acordo com o que você quer, assim como responder pela sua liberdade. Se ficou doente, você que vai sofrer as consequências. Se você está vendo as aglomerações acontecendo e não pode conscientizar a sua pessoa ao lado, você está sujeito a essas contaminações que vão estar em volta de você. Então, ter um governo aonde ele demonstra mais respeito às liberdades individuais é também aquele que dá o encaminhamento, a orientação a toda uma população sobre a postura que aquele indivíduo tem que ter e, principalmente, ele arcar com o resultado dessas posturas que ele vem tomando. É saber amadurecer o próprio povo e não colocar o povo numa muleta, não colocar o povo num sentido onde ele acha que o governo vai resolver tudo. E aqui, o recado não é só para o governo do meu Estado, e sim para toda máquina pública. O Estado é ineficiente. Se passou um ano e a discussão continua a mesma, se passou um ano e todo mundo está parado no tempo, se passou um ano e todo mundo está perdido, o Estado é ineficiente. E se o Estado é ineficiente para poder cuidar desta pandemia, por que você acreditaria que a solução seria o fechamento? Por que você acreditaria num Estado que não está conseguindo resolver e sucumbir a ele as medidas autoritárias que ele prega? Abrir mão de sua liberdade, abrir mão do que você pode entender como certo ou errado. Então, enfim, daí a gente vê revoltas e revoltas explodindo pelo todo o Estado e todo o Brasil. Comerciantes falando que não vão fechar portas, comerciantes enfrentando policiais militares e a burocracia dos municípios. Comerciantes desesperados, comerciantes chorando ao ver a porta do seu comércio fechando. E a placa de si alugue-se e vende, saltando em tudo quanto é lugar. Até quando autoridades como a gente, até quando a população mineira vai aturar medidas que já se demonstraram que não são eficazes, que não tem nem estudo científico para poder falar que devem ser aplicadas? Até quando o povo brasileiro vai ver seus comércios, sua cadeia econômica fechando? Uma cadeia econômica não é ah, a gente vê a economia, a gente vê depois, não. Quebrou uma cadeia econômica para você poder reconstruí-la, leva-se anos e as pessoas precisam de dinheiro, as pessoas precisam da solução que aquela cadeia econômica passa. Então aqui fica a pergunta também, para quem tanto defende o Fica em Casa, como que é possível você defender uma coisa tão cegamente sem pensar no próximo, sem ir à periferia e ver a condição que essas pessoas estão, fechando os olhos hipocritamente para a situação dos ônibus e lotações indivíduos em diversos pontos aí da cidade. Então, não há mais como ficar em casa, não há, o tempo de se ficar em casa é uma medida de exceção e esse tempo já passou. Medidas temporárias do governo e aqui a gente aprende na prática como os temporários costumam ser eternos, se eternizar, estão passando do período de exceção de fato e virando normal, esse novo normal que eu não posso aceitar, que eu como representante, como eu representando tantas pessoas que chegaram até a mim revoltadas, revoltadas com a situação que estão, sem dinheiro para pagar as suas contas e falando não tem como eu pagar o boleto desse mês, não sei como que eu vou colocar comida na mesa do meu filho. Eu estou falando de pessoas da classe média e se está ruim para a classe média você imagina para os lugares mais periféricos, para os lugares mais humildes. Então, pessoal, está na hora de a gente começar a pensar no próximo sim, pensar no próximo que não tem condição de ficar em casa, pensar no próximo onde a mãe é diarista e ela tem que sair de casa e beija a testa da filha e fala espero que não ocorra nada com você hoje enquanto eu estou de fora porque não tem onde você ficar e você ficará sozinha. E não por isso todos os índices de violência doméstica, de agressões às crianças têm acontecido. Então, está na hora do povo mineiro sim pensar no próximo e principalmente em si, em quais são as suas condutas que estão sendo feitas para poder prevenir que essa pandemia alastre mais, não só com suas próprias condutas, mas cobrando o próximo. Mas um Estado vir de forma autoritária e passar por cima de nossas liberdades individuais, não há como mais. Então, fica aqui o meu recado a toda a população mineira que a gente precisa sim de um povo de verdade, um povo que se faz valer. Muitos perguntando como é que a gente faz para poder acabar com esse lockdown, o que a gente pode fazer? Vai para a rua, junte mais pessoas, mobilize, se informe, tenha informações coerentes, seja educado também, que aqui a gente não defende nenhum ato de agressão ou de vandalismo, até porque isso afasta as pessoas de bem para poder estar nas manifestações. Então, o que você pode fazer é levantar a bunda da cadeira e fazer qualquer coisa. Escreva nas redes sociais, vá para a rua, procure quem está se mobilizando, apoie quem está nessa causa e ajude a gente a combater tantas e tantas medidas autoritárias que, inclusive, agora a gente está vendo governos, seja eles estaduais ou municipais, o que for, determinando o que é essencial para a população. Você vai no supermercado, você não pode comprar o que você quer mais. Enfim, isso demonstra como que o Estado tem fome pelo autoritarismo. Se você cede um pouco, ele quer mais e vem com cada vez mais força para cima de você. Então, se levantem, povo, se levantem e fazem valer o poder que emana de vocês. Um abraço. Muito obrigado, deputado Bartô. Com a palavra, deputado Betão. Obrigado, senhor presidente. Boa tarde, presidente. Boa tarde, Betão. Boa tarde a todos que nos acompanham, todos e todas, que nos acompanham pelas redes sociais da Assembleia e pela TV Assembleia. Estou falando aqui diretamente de Rio de Fora, na Zona da Mata, Mineira. E hoje eu também quero lembrar que foi mais um dia marcado por notícias tristes, alarmantes, envolvendo o governo de Minas Gerais. Tomando por base a gestão do governador Romeu Zema, nós não podemos falar que não esperávamos a inserção de todo o Estado na onda roxa. Nós estamos, um ano depois, como lembrou o deputado que me antecedeu, no pior estágio da pandemia em Minas Gerais e no Brasil. achar que vai conter a pandemia contingenciando leitos, aumentando para 4 mil essa proporção, ou seja, menos de 5 leitos por município, não é gerir uma pandemia no Estado. Deixar de investir em hospitais regionais como o João Penito em Rio de Fora é esperar um verdadeiro milagre para conter a pandemia em regiões como a Zona da Mata, seu presidente. Eu fico assustado com a falta de noção da gestão do atual governador, o que hoje, ao iniciar a imprensa, a inserção de todo o Estado na fase roxa, ele disse uma frase que eu faço questão de repetir. Começamos a assistir cenas de horror, pessoas clamando por atendimento e não temos vagas nas unidades de saúde, disse o governador. Nós começamos, o ano passado, o povo mineiro que nos assiste, nos ouve pelos canais, da Assembleia, no ano passado, o nosso mandato apresentou ao Ministério Público um pedido para ampliação de leitos em Juiz de Fora e Zona da Mata. A cidade é só um exemplo da realidade do Estado. O município é polo que atende a cerca de 94 outras cidades da região, além de outros estados e por isso sempre prestigiu da atenção, assim como as regiões do Estado, regiões abandonadas. Não adianta vir até essa casa, senhor presidente, divulgar pelas redes sociais que o que a sua gestão fez foi nos poupar, foi poupar recursos de forma eficiente. Foi o período que o governo mesmo gastou com a saúde. Então, senhor presidente, a saída sempre foi a testagem massa, a única forma de identificar e controlar o vírus e não deixar o vírus circular pelo interior como o senhor já disse, como já se disse há um ano atrás. Hoje saiu uma reportagem no Estado de São Paulo falando mais uma vez que cerca de 3,7 milhões de testes estão prestes a ir para o lixo. Novamente, Zeme e Bolsonaro escolheram não testar a população. O resultado está aí. É o caos em todos os setores. a educação segue abandonada, saúde, nós estamos com a transferência de pacientes e com mais de 20 mil mortos aqui no Estado. Enquanto isso, Zema é homenageado pelo presidente Bolsonaro. Um governo que tem um ex-secretário investigado por uma CPI instaurada por essa casa. A questão do furafila da vacina. Na frente, cerca de 21 milhões de mineiros que precisam serem imunizados. É uma vergonha que vai eternamente marcar a história desse governo. Eu vi hoje pelo Twitter, senhor presidente, que apesar de estarmos na troca do quarto ministro do governo Bolsonaro, desse desgoverno, e a vacinação estar totalmente paralisada no Brasil, a prioridade de Bolsonaro é prestar homenagens às personalidades. E para reforçar que o Zema e Bolsonaro só fariam do mesmo saco, o Zema foi o único governador homenageado pelo Bolsonaro nesse momento. Governo que desde o começo da pandemia está apoiando a gestão do caos do governo federal. Apoiando o tanto que reproduziu direitinho o caos e o abandono aqui no Estado como os mineiros. O que nós estamos vivendo nesse momento, senhor presidente, é só o reflexo da ausência de gestão desses governos, o federal e o estadual. O que o governo me deixa indiagnado porque essa casa tem dado resultado e não tem poupado esforços para salvar vidas e preservar a vida e os empregos dos mineiros. Senhor presidente, eu deixo aqui o meu repúdio a esses dois governos e deixo minha sincera solidariedade às famílias dos mineiros atingidos não só pela Covid-19, mas pela falta de gestão do governo Zema e Bolsonaro. Não é possível, senhor presidente, nós convivemos mais com essa situação. O governo federal que já trocou quatro ministros da saúde que nega a questão da pandemia, que não leva, que trata a população com desdém. E é essa situação que no Brasil que hoje se tornou um polo do que há de pior no tratamento da Covid e que leva ao mundo e o mundo tem uma repugnância com relação à política de saúde ou à falta de política de saúde nesse país. Então, senhor presidente, um ano que nós estamos nessa situação, o pico da pandemia só piorando. Nós estávamos em outubro, a gente estava descendo chegando a 240 mortes por dia e agora nós voltamos a praticamente 2 mil mortes ultrapassando o pior pico do primeiro semestre. Um abraço, senhor presidente, muito obrigado a todos e todas. Muito obrigado, deputado Vetão. com a palavra deputado delegado Eli Grilo. Com a palavra deputado Eli Grilo. meu presidente, não sei se o senhor está me ouvindo. Perfeitamente, fique à vontade. Meu presidente, caros colegas, pessoas que nos assistem em suas casas, através das redes sociais, através da TV Assembleia, é, essa distância tem trazido uma coisa ruim para todos nós, mas nós sabemos também que só esse distanciamento, o uso de máscara, de álcool em gel, só isso poderá nos ajudar. Mas, além disso tudo, senhor presidente, senhores deputados, o principal é a vacina. Não é segredo para ninguém de que só a vacina vai trazer a tranquilidade, a segurança para todos nós voltarmos às nossas atividades normais. Só a vacina vai trazer o equilíbrio do combate à pandemia e à economia. Caso contrário, nós não vamos resolver nenhum. O governo acaba de decretar 15 dias de total fechamento no estado de Minas Gerais. Nós tivemos alguns dias abertura de um documento investigatório de uma CPI para investigar as vacinas que foram o chamado fura-fila pela Secretaria de Saúde. Eu ouvi muitas falas do ex-secretário dizendo que foi perseguição, que foi ciúme, que foi isso. Não, foi porque está errado, porque ele furou a fila de 800 e tantas pessoas que não poderiam ter prioridades em cima das pessoas que estão trabalhando. Eu disse aqui para alguns que não tem nada pior do que os corredores onde a polícia penal exerce as suas atividades, os corredores mal ventilados, de fácil contaminação. Esse, sim, policiais militares que estão lá na ponta, policiais civis, sócio-educativos, corpo de bombeiros militares, ex-professores, se nós queremos voltar às rolas, nós temos que vacinar os professores. Então, não é lá na secretaria que era o local primeiro a ser vacinado, não. Eu entendo até, senhores deputados, que essa investigação deve se estender à superintendência de todo o Estado de Minas Gerais, porque essas superintendências também vacinaram pessoas que não estavam como prioridade das prioridades. Inclusive aqui, em Uberá, inclusive aqui, e eu acredito que em todos o Estado de Minas, porque você faz aquilo que o chefe deixa, e se o chefe deixou, estava vacinando, pode ter recebido até um documento à superintendência falando para vacinar X e Y, e que, na verdade, foi eleição de prioridades, foi escolher quem deve ficar imune e quem não deve. Isso está errado. Eu acho que a Assembleia deve buscar o esclarecimento não só da Secretaria de Estado da Segurança, mas em todas as suas ramificações, em todas as superintendências do Estado de Minas Gerais. Só assim nós vamos fazer justiça com tantas pessoas de idade, com tantos filhos, com tantos pais, avós e netos, que gostariam de comparecer, de abraçar os seus netos, de abraçar os seus avós, e não estão conseguindo. Sabe por quê? Porque não temos a segurança da vacina, e nós precisamos urgente disso. Só a vacina vai devolver a tranquilidade e a segurança do povo de todo o Brasil. Minas Gerais não é diferente, Triângulo Mineiro não é diferente. Então, eu gostaria que o senhor presidente entendesse isso para verificar a possibilidade da extensão dessa CPI de olhar também a questão das superintendências regionais que existem em todo o Estado de Minas Gerais. Deputado delegado Enegrino, vossa excelência ainda tem dez minutos e a deputada Andréa de Jesus pediu uma parte. Como vossa excelência está encerrando, gostaria que o senhor se manifestasse a possibilidade dela ter essa parte. Pode, pode, pode usar. Então, a parte deputada Andréa de Jesus. Três minutos. Boa tarde, presidente. Boa tarde, colegas deputados. Quero agradecer ao deputado Enegrino, delegado Enegrino por conceder a parte. Mas eu quero reforçar as falas que já me antecederam, presidente. O governador se pronunciou hoje sobre essa situação catastrófica que está o Estado, mas ele precisa antes, principalmente, fazer um exame de consciência que só exigiu lockdown, só exigiu isolamento, sendo que ele não cumpriu com o para-casa. É garantir investimento para que a gente tivesse vacinação nesse momento. E garantir renda mínima para as pessoas poderem ficar, de fato, no isolamento, que a gente não nega o vírus, não nega que a contaminação está nos ônibus cheios, nas pessoas que estão buscando o mínimo para sobreviver nesse momento, porque o desemprego também está em alta. Então, nós precisamos que o governador, com o recurso que ele deixou parado, que ele deixou de investir na saúde, que ele põe a mão na consciência, que ele agora é corresponsável por cada morte nesse Estado. não foi uma, duas ou três, a gente diversas vezes apresentou alternativas nessa casa e o governador, ele ignorou tudo isso, adotando uma postura de acompanhar as medidas do governo federal, que é de ignorar a pobreza, que é de ignorar que as pessoas precisam de atendimento específico para o regional. Eu digo isso porque o governador deveria ter negociado com os municípios. Eu estou aqui em Ribeirão das Neves e vejo que as medidas tomadas pelo Minas Consciente, nem isso está sendo observado pelo prefeito, porque precisa de negociações para garantir que o município de fato cumpra com as medidas sanitárias, que é a orientação hoje mais grave, que é o fechamento do comércio. Mas o que é isso? Agora é importante que o governador garanta respiradores. Aqui em Neves tem apenas 10 leitos de UTI. A maioria das pessoas são atendidas em Belo Horizonte. Ele precisa garantir esses respiradores. Ele tem que comprar e mandar e garantir a entrega. Esse é um dos milhares de pedidos que tem chegado na Comissão de Direitos Humanos. Para finalizar, é importante também que a CPI possa observar como estão sendo usadas as vacinas no município, as denúncias de furafilo dos municípios está se espelhando na irresponsabilidade do ex-secretário de Saúde. Obrigada, presidente. Muito obrigado, deputado Andréa de Jesus. Com a palavra, obrigado também, deputado Evi Grilo. Agora com a palavra, deputado Bruno Engler. deputado Andréa de Jesus, deputado Andréa de Jesus, e eu gostaria de fazer aqui uma pequena defesa do governador. O governador pegou um estado depois de um tsunami. A verdade é essa. Um estado onde todo mundo do Brasil, que era da esquerda e que estava desempregado, veio trabalhar em Minas Gerais. Todo mundo sabe disso. E agora, o governador está tentando ajustar as coisas para controlar. Eu tenho certeza de que o caminho será difícil, a luta será difícil, mas nós vamos sair vencedores nessa batalha. O coração do povo mineiro fala muito mais do que qualquer coisa. E eu quero, senhor presidente, agradecer a oportunidade de estar falando e que vossa excelência leve essa nossa preocupação ao presidente Agostinho Patrôs. Ok? Muito obrigado e fiquem aí com Deus. Muito obrigado, deputado Emílio Grigo. Desculpa aí a falha. Com a falha, deputado Bruno Engler. Obrigado, senhor presidente. Boa tarde aos deputados aqui presentes. Boa tarde a todos que nos acompanham. Senhor presidente, quando a gente assume o mandato de deputado, a gente ganha um exemplar disso aqui, a gente ganha um exemplar da Constituição Federal. E eu gostaria de pedir aqui ao governador Romeu Zema que respeite a Constituição Federal. Governador Romeu Zema, que é uma figura que muitas oportunidades eu já elogiei, inclusive na condição da pandemia, agora fez uma curva de 90 graus à esquerda decretando a onda roxa em todo o Estado de Minas Gerais. Governador, o senhor, mesmo para decretar a onda roxa, tem que se ater aos limites da constitucionalidade e da legalidade. O direito de ir e vir, ele só pode ser cerceado em estado de sítio ou estado de defesa, o que não é o caso. Então, toque de recolher é flagrantemente ilegal e inconstitucional. E o domicílio, ele é inviolável. Governador nenhum pode impedir o cidadão de receber um tio, um primo ou quem quer que seja em sua casa. Eu até fico curioso como é que fica a aplicação da onda roxa. O policial vai bater na casa do cidadão e vai falar assim, ó, tô vendo uma mala ali, primo, se eu não moro aqui, e aí vai fazer o quê? Vai levar o pessoal para a delegacia? Não existe isso. Então, governador, mantenha a postura coerente que o senhor teve ao longo da pandemia, respeite a liberdade dos mineiros e, por favor, se atenha aos limites constitucionais e legais da sua autoridade, sob pena de cair na vala comum dos governadores tironetes que nós tanto vimos ao longo dessa pandemia. Além disso, senhor presidente, eu gostaria de falar aqui mais uma vez da questão do tratamento precoce. Eu estive em São Lourenço conversando com o prefeito, um médico, o doutor Lessa, que adotou o tratamento precoce contra a Covid-19 assim que assumiu a prefeitura. São Lourenço está há mais de três semanas sem nenhuma internação na UTI por Covid-19 e sem nenhum óbito de um São Lourenciano por Covid-19. Eu já havia feito o apelo ao secretário de Estado para que nós pudéssemos levar a doutora Raíssa para conversar com o secretário de Saúde para falar do tratamento precoce. Mais recentemente fiz um apelo para que levássemos o doutor Lessa, prefeito de São Lourenço, para falar do tratamento precoce, para que nós pudéssemos desenvolver uma orientação, uma diretriz no Estado de Minas Gerais para que os municípios possam seguir para dar mais uma ferramenta no combate a esse vírus maldito. E eu venho aqui da tribuna dessa casa fazer um apelo ao senhor governador, ao secretário de governo, ao secretário de saúde. Vamos conversar sobre o tratamento precoce. Recebam a doutora Raíssa, recebam o doutor Lessa, vamos buscar soluções e não só lockdown, fechamento, autoritarismo, porque isso não resolve nada, isso só adia o problema, se é que adia. continuando na questão do tratamento precoce, senhor presidente, há uma hora e meia mais ou menos de estrada de São Lourenço fica a cidade de Itajubá e eu estive lá com o prefeito, o prefeito Christian e ele assumiu o compromisso de estar adotando o tratamento precoce, de estar disponibilizando esse tratamento para os itajubenses que assim desejarem como ferramenta de combate ao vírus. Um tratamento que em São Lourenço gerou um resultado que há mais de três semanas não há nenhuma internação na UTI e nenhum óbito por causa da Covid-19. E qual foi a minha surpresa quando eu recebi uma notícia que parlamentares do PT foram ao Ministério Público para impedir a implementação do tratamento precoce? Uma vereadora da cidade, uma colega nossa que aqui está e um deputado federal trabalhando para que as pessoas não tenham acesso a remédio? Como é que pode uma coisa dessas? Há uma hora e meia de distância em São Lourenço o prefeito conseguiu zerar os óbitos e as interações em UTI e em Itajubá o PT que impediu que as pessoas tenham acesso a tratamento precoce? Como pode uma coisa dessas? Só a falta de respeito com o direito do cidadão de escolher o tratamento só a falta de respeito com a vida das pessoas eu deixo aqui nessa tribuna registrado o meu apoio ao prefeito Cristian o meu apoio ao vereador Rafael Rodrigues e podem contar com o meu gabinete com o meu corpo jurídico ajuda que precisar para que nós possamos manter essa opção ao cidadão de Itajubá de combate ao vírus ninguém é obrigado a tomar remédio toma quem quer mas quem quer tem que ter acesso a essa medicação porque os resultados estão acontecendo em diversas cidades do Brasil e estão acontecendo também aqui em Minas Gerais não podemos usar de mandatos parlamentares sejam federais estaduais ou municipais para tentar impedir que as pessoas tenham acesso a remédio você colocar política acima do direito das pessoas você colocar política acima da vida e é algo que eu considero profundamente lamentável muito obrigado seu presidente muito obrigado deputado Bruno Engler com a palavra deputado André então a palavra deputado fica à vontade deputado André boa tarde presidente deputado Antônio Carlos Arantes cumprimentar todos os deputados deputadas também aqui mandando as melhores energias para o deputado Luiz Humberto deputado professor Cleiton cometidos pela Covid e dizer que de fato nós estamos vivendo um momento crítico momento dramático da pandemia um agravamento simultâneo em todo o país mas aqui com números alarmantes em Minas Gerais então é um momento de todos nós termos indignação firmeza mas também serenidade para apontarmos as melhores alternativas e nesse sentido eu queria aqui dizer que as medidas de restrição tomadas em vários estados em todo o país por vários municípios e hoje anunciadas pelo governador Zena nesse momento nesse ponto que chegamos e chegamos nesse ponto também por falhas por erros por omissões do próprio governo estadual e do governo federal nesse momento as medidas de restrição de restrições são necessárias esse é um ponto que ouvindo acompanhando lendo especialistas a dinâmica da pandemia com essa superlotação de leitos principalmente de UTI com esse estresse do ponto de vista e até de ausência de pessoal suficiente para estarem nos hospitais é necessário diminuir o nível de contágio e as medidas de restrição apontam nesse íntimo pode parecer até estranho eu aqui discordando do deputado que me antecedeu deputado Bruno Engler que é do partido do presidente Bolsonaro cujo um dos erros do governador foi exatamente a sua omissão em relação a condução equivocada desastrosa do governo federal na coordenação ou descoordenação da pandemia e também discordando do deputado Bartô que é integrante aí de primeira hora do partido novo que é o partido do governador mas nesse momento sinceramente nós temos que colocar acima de qualquer diferença política mais profunda o apoio àquelas medidas que são necessárias então queria aqui deixar claro a minha posição como deputado não vou falar aqui enquanto líder do bloco que não é um assunto absolutamente pacificado no interior do bloco mas é a minha posição agora tenho aqui por obrigação de registrar até para que apontemos alternativas de presente e de futuro as omissões dos equívocos do governo de Minas na condução da pandemia para que possamos avançar porque não é apenas a medida de restrição que vai equacionar a situação da pandemia essa medida drástica agora é com a porta arrombada e o governo do estado cometeu muitos erros e eu vou fazer essa reflexão não para olhar pelo retrovisor é para que a gente não insista nesses erros ou que os repita um gravíssimo é a posição do governo Zeme em relação ao governo federal o governo federal não está desde o início preocupado com a pandemia não apoiou as medidas preventivas de distanciamento de isolamento social não se ocupou de tratativas para viabilizar o número adequado de vacinas para o nosso país não respeitou o pacto federativo negou a ciência quando o mundo fazia um esforço em relação a vacina o presidente fazia um esforço para ser o advogado da cloroquina como agora do tratamento precoce questões que a ciência nesse estágio já demonstrou que não são o caminho e o governador Zema insistiu em apoiar as medidas do governo federal acreditando no plano nacional de imunização o governador desde o início entrou numa posição muito alinhada com o presidente Bolsonaro em relação às medidas restritivas quando outros municípios inclusive aqui em Belo Horizonte os gestores adotavam uma posição de maior prevenção de um maior esclarecimento da população o governador Zema seguiu a cartilha do governo Bolsonaro hoje eu tive cuidado e responsabilidade até pela função que eu ocupo e desempenho de ouvir toda a coletiva do governador e uma pergunta recorrente era porque a população mesmo em regiões da onda roxa tem dificuldade em aderir ao isolamento social é porque esse tema do distanciamento social porque esse tema é das medidas restritivas isso está sendo tratado com mais ênfase pelo governador somente agora com o colapso na área da saúde então isso é muito ruim ou seja não houve uma preparação não houve uma maturação da importância dessas medidas o Minas Consciente quando surge surge muito mais para evitar o distanciamento e organizar as atividades econômicas e ele foi gestado inclusive boa parte por entidades empresariais do que ser incorporado numa lógica de enfrentamento da pandemia então agora é muito difícil você de uma hora para outra e com o estresse a estafa o desgaste também das medidas de restrição por um ano fazer com que a população possa aderir a essas medidas e aí lógico sem uma necessária rede de proteção e apoio social isso fica mais difícil ainda e aí é uma outra fragilidade do governo de Minas é muito importante que o governo de Minas pense em alternativas de recuperação econômica de apoio aos segmentos da economia que foram mais afetados com essas medidas e serão ainda a mais agora principalmente os médios e pequenos comerciantes empresários e também com uma robusta rede de proteção social que possa inclusive complementar as tímidas ações do governo federal nós temos que pensar em programas de transferência de renda então se você não toma essas medidas dentro de um conjunto fica difícil a população compreender e aprovar somente as medidas de restrição e isolamento social por mais necessárias que sejam e que tenhamos que defendê-las e se não se colocar a questão da vacina como um ponto central nesse momento aí é o maior equívoco porque o maior a melhor atitude em relação a pandemia nesse momento também é a vacina e a vacina nós sabemos ela depende de pressão sobre o governo federal mas depende também de cada estado e município fazer a sua parte ou de maneira consorciada ou também aqueles que tiverem condição dentro da sua autonomia nós não podemos simplesmente cruzar os braços e acreditar no plano nacional de imunização do governo federal um governo federal que foi zero na diplomacia com os principais países que poderiam ser parceiros efetivos na disponibilização das vacinas no caso a China e a Índia um governo federal que já está no seu quarto quarto ministro da saúde um governo federal que ao invés de defender a vacina através do presidente defendeu foi cloroquina que quase que tripudiou sobre a vacina então a discussão sobre a vacina é importante e não só no curto prazo mas numa dimensão que a pandemia exige e que não tem caminhos absolutamente seguros e nós temos em Minas a FUNED eu não compreendo porque houve por parte do governo de Minas o desinvestimento na FUNED a FUNED é superavitária o recurso da FUNED não deveria que ela arrecada com o seu trabalho não deveria estar indo para o caixa único deveria estar indo para o seu parque de produção industrial não foi explicado pelo secretário Carlos Eduardo o que aconteceu de fato nas negociações entre Minas Gerais e a Sinofarm chinesa através do FUNED e do IND porque as tratativas foram interrompidas então nós esperamos que o governo de Minas nesse momento retome esse caminho o caminho da produção de vacina nós sabemos que é no curtíssimo que não é no curtíssimo prazo no curtíssimo prazo é a aquisição mas se nós não colocarmos no nosso cenário a possibilidade de transferência de tecnologia da própria FUNED ter um protagonismo porque agora o próprio governo federal fala em confiscar vacinas adquiridas por estados e municípios então eu estou colocando aqui de maneira muito serena essa reflexão mas de maneira muito assim com muita indignação porque são mais de 20 mil pessoas que morreram em Minas nós estamos chegando aí a quase um milhão de casos é importante o maior apoio aos municípios é importante que os municípios também tenham fortalecido a atenção básica que ajuda na pandemia inclusive identificando os casos é importante que os municípios tenham as capacidades de atendimento na média e aqueles que tem a alta complexidade é importante que o governo de Minas apoie os municípios do ponto de vista das políticas públicas sociais então nós esperamos que o governo de Minas dê uma guinada no seu comportamento e essa guinada do comportamento não pode ser apenas em relação ao governo assumir que é necessário é necessário a medida de restrição social isso não é a solução de todos os problemas agora respeitosamente eu queria aqui discordar daqueles deputados que ainda falam em estimular a população ir para as ruas para combater as medidas de restrição olha não está na hora de ninguém ir para a rua agora nós temos que cobrar dos governos federal e estadual que ele aponte alternativas principalmente de sobrevivência subsistência segurança alimentar renda básica para aquelas pessoas que são atingidas diretamente pelas medidas de restrição olha tem um ano que nós estamos apontando que é um equívoco contrapor economia e distanciamento social nós temos que ter as duas coisas nós temos que ter as medidas de isolamento distanciamento preventivas e medidas de apoio para a recuperação econômica e proteção social das pessoas não é uma coisa ou outra então eu gostaria de deixar aqui essa posição deixar também clara a nossa indignação com o fato do governo de Minas ter sido o único governo de todos os estados que decresceu o seu orçamento comparativo em 2020 em relação ao 2019 todos os estados investiram mais em saúde no ano de 2020 do que em 2019 com a pandemia menos o estado de Minas Gerais então foram muitos equívocos muitos equívocos não abraçar o isolamento e distanciamento social necessários seguir e referendar a política do presidente Bolsonaro não cobrar mais recursos e políticas públicas do governo Bolsonaro o episódio lamentável que nós debatemos muito na Assembleia de um hospital de campanha que não funcionou e agora ainda esse último episódio que a CPI vai apurar de ter colocado para serem vacinados e aqui a gente não pode generalizar não foram todos os oitocentos nós sabemos que ali tem servidores sim que deveriam ter sido vacinados a CPI vai inclusive ter a oportunidade de esclarecer isso mas com certeza muita gente também foi vacinada fora da FIM então por tudo isso presidente senhores deputados e deputadas eu considero que o governo tem que aproveitar esse momento de inflexão numa das medidas tomadas em relação a isolamento social para que elas sejam acompanhadas de outras vacina apoio social apoio econômico apoio aos municípios apoio a alta média complexidade e também a proteção básica da saúde muito obrigado presidente muito obrigado deputado André aqui então uma palavra deputado cristiano silveira uma palavra deputado cristiano silveira seu microfone está fechado cristiano uma palavra deputado cristiano silveira ok presidente agora não estamos te ouvindo está muito ruim a sua conexão presidente eu quero também aqui comentar estão ouvindo consegue ouvir agora melhorou um pouco tenta novamente olá boa tarde colegas deputados consegue me ouvir melhor melhor agora melhorou fica à vontade presidente obrigado eu quero iniciar aqui minha fala comentando essas manifestações que ocorreram no último final de semana olha presidente inoportuno centenas de pessoas nas ruas sem máscara aglomerando para pedir a reabertura a volta de uma pseudonormalidade que não é a que o Brasil vive diante de mais de cerca 280 mil vidas familiares que perderam seus entes mais uma quantidade de pessoas que permanecem internadas lutando diante de todo o drama vivido pelos profissionais de saúde no nosso país os profissionais de saúde que nós estamos a todo momento chamando de de heróis trabalham sobre pressão sobre estafa sobre estresse que às vezes inclusive com a própria vida em risco eu já denunciei aqui em Minas Gerais mais de mil trabalhadores da saúde já morreram em decorrência da Covid-19 então mesmo diante disso tudo várias pessoas em todo o país foram às ruas é lamentável a falta de qualquer empatia com a vida humana com o outro sem máscara presidente eu não estou nem me referindo aqueles atos que ocorreram em que as pessoas foram de carreata eu estou dizendo daqueles que as pessoas se aglomeraram e foram vários lugares presidente o que é pior disso tudo é que essas manifestações não foram por exemplo por causa dos aumentos abusivos das gasolinas agora o presidente disse que fez a parte dele mas que os estados têm aumentado as alíquotas ora em Minas Gerais por exemplo a alíquota do ICMS era a mesma quando o Dilma governou e a gasolina em torno 260-270 se a alíquota então permanecia a mesma porque houve então um aumento agora no governo Bolsonaro exponencial é claro que o governo não faz mais a regulação do preço do combustível então de maneira sorrateira o senhor Bolsonaro tenta jogar a conta no colo dos governadores para se livrar da responsabilidade do alto custo dos combustíveis as pessoas não foram para a rua para poder protestar contra o elevado custo do gás de cozinha do preço da carne do preço do arroz do número de desempregados ou sequer para que os mais pobres possam ter o auxílio emergencial mais digno foram para a rua para defender o grande responsável por isso tudo que eu acabei de falar defender o senhor Jair Bolsonaro então fica aqui o meu registro o meu repúdio a esse tipo de abre aspas pseudo liberdade que coloca em risco a sua própria vida e a vida de outros o outro ponto presidente eu falei aqui da situação da saúde dos trabalhadores olha eu tenho recebido denúncia dos trabalhadores da FEMIG eu preciso ler essa última aqui que eu recebi para que todos os colegas possam acompanhar para que a CEPLAG se estiver nos acompanhando possa também prestar informações caso alguma informação aqui esteja inconsistente a gente tem a humildade de receber a devida resposta por parte da CEPLAG mas o que eu recebi de denúncia é o seguinte servidores da FEMIG estão reclamando de cortes no pagamento da ajuda de custo esse é um benefício pago para alimentação do trabalhador conforme a carga horária de cada um tem direito ao benefício servidor com carga horária de 6 horas diárias 6 horas diárias ou mais quem trabalha de 6 a 8 horas recebe 53 reais por dia plantão de 9 a 10 horas 73 reais plantão de 12 horas 116 reais plantão de 24 horas 232 reais estou falando de trabalhadoras da FEMIG trabalhadoras da saúde essa turma que está na linha de frente do COVID e o que tem acontecido vamos dar um exemplo o servidor pega um plantão de 12 horas aí ele fica 11 horas e 59 minutos isso mesmo 11 horas e 59 minutos um minuto diferença em vez de receber 116 reais referente a 12 horas ele recebe apenas 73 reais pelo cumprimento das 10 horas completas vocês perceberam isso colegas que eu estou dizendo que da diferença de um minuto do atraso de um minuto um minuto a gente sabe que em todo o setor que você trabalha com horário fixo você tem uma tolerância 5 minutos alguns lugares 10 minutos aqui tolerância zero o atraso de um minuto você fica sem receber o valor que é referente a sua jornada o servidor não tem a possibilidade de compensar esse minuto no dia seguinte já teve mas agora as regras estão extremamente rígidas os trabalhadores claro estão muito satisfeitos com isso eles estão há 10 anos sem reajuste a ajuda de custos então tem sido uma forma de complemento de renda para eles nesse exato momento eles estão enfrentando muitas dificuldades é problema com ônibus agora na pandemia servidor que trabalha em dois turnos ou três lugares muitos deles na linha de frente contra a covid boa parte ainda não recebeu a vacina estão se desdobrando nos plantões e em contrapartida mesmo nesse momento atípico o estado não tem dado o mínimo de flexibilidade para a marcação de pontos dos trabalhadores de nada vale a gente ficar dizendo que os servidores da saúde são os heróis se o tratamento que eles recebem é esse eles precisam ser valorizados e a valorização passa por um tratamento digno de melhores condições então colegas eu quero compartilhar essa denúncia que eu recebi aqui que eu acho que no momento tão grave que nós passamos do qual os trabalhadores da saúde estão sobre toda essa condição atípica adversa complexa em risco o estado endurecer qualquer possibilidade de flexibilidade do seu horário eu citei aqui um minuto fica aí para que a CEPLIC possa se pronunciar a outra questão presente também aqui dialogando com comentários que eu vi anteriormente de colegas olha gente eu vi o colega dizendo em tratamento precoce falando em direito de ir e vir ou seja direito de aglomerar veja bem o governo Jair Bolsonaro negou a doença gripezinha resfriadinho chega de mimimi eu não sou coveiro e por aí vai refutava usar máscara promovia aglomerações e tudo mais olha a frase que tem ganhado destaque em veículos de comunicação no dia de hoje abre aspas o governo falhou em não adotar desde o início o uso da máscara e isolamento vou repetir abre aspas o governo falhou em não adotar desde o início o uso da máscara e isolamento sabe de quem é essa frase? do vice-presidente da república Hamilton Mourão vice-presidente do senhor Jair Bolsonaro ele reconhece então a falha do governo em não ter adotado desde o início do uso da máscara e isolamento eu quero dizer que há colegas aqui que são apoiadores do governo e que acham que ainda que estejamos passando por um momento mais grave da doença seria a hora de fazer tudo o contrário ou seja não tomar as medidas que até então são as únicas comprovadas com alguma eficácia e eu trago então a palavra do vice-presidente da república do senhor Jair Bolsonaro Hamilton Mourão admitindo a falha do governo não ter adotado essas medidas inclusive falando em adotar medidas e tratamentos e coisa e tal a questão do uso de vermectina cloroquina como tratamento precoce ainda não tem aprovação por exemplo da INES ainda passa por uma série de testes e verificação seria claro muito bom que amanhã a INES disser o seguinte olha está comprovado que tem eficácia agora quando se trata de ciência você não pode fazer um recorte de uma possível experiência isolada e transformar ela como regra universal na ciência você precisa ter uma amostragem elevada das testagens com acompanhamento e cumprimento de protocolos científicos então por mais que todos nós desejássemos que houvesse medicamento que tivesse comprovação de eficácia confirmada ainda não temos inclusive isso motivou o Conselho Nacional de Saúde pedir para que o Ministério da Saúde tirasse das suas páginas recomendações qualquer tipo de tratamento precoce nesse sentido aqui eu estou falando em defesa da ciência viu presidente a outra questão pessoal que eu queria trazer aqui é que a saída para isso tudo é a vacina saída para a retomada de economia é a vacina a saída para que a gente volte a ter alguma normalidade é a vacina para que os netos possam visitar os avós e vice-versa é a vacina mas enquanto a vacina não está disponível para todo mundo eu lamento que o governo já poderia ter sido mais célebre a exemplo de outros países no mundo nós temos que continuar adotando as medidas que até agora são aquelas com eficácia comprovada é aqueles que puderem ficar em casa se não puder ficar em casa que mantenha o distanciamento social que utiliza as máscaras inclusive eu estou apresentando um requerimento para que o governo possa adquirir as máscaras PFF2 aprovada pela norma brasileira de regulamentação e também a N95 o Estado precisa garantir que os trabalhadores que continuam atuando que continuam trabalhando como no caso os nossos bombeiros os nossos policiais os nossos profissionais da saúde e outros profissionais do serviço público essencial do Estado possam estar protegidos com o melhor equipamento através de estudos que foram apontados recentemente de eficácia das máscaras então o meu requerimento é também na forma de um projeto de lei mas a lei que às vezes demora a permitação demora apresenta também na forma de requerimento para que o Estado garanta essa segurança para os nossos trabalhadores por fim eu quero encerrar aqui presidente a minha fala fazendo aqui uma outra solicitação ao governo do Estado de Minas Gerais eu apresentei um requerimento em 10 de fevereiro desse ano trazendo a seguinte questão que eu quero compartilhar com os colegas o deputado que subscreve requer a vossa excelência no caso o presidente da comissão de fiscalização financeira orçamentária pedindo que seja encaminhado ao governador do Estado pedido de informação sobre os valores e o cronograma de pagamento das indenizações estabelecidas pela lei 23.137 de 2018 destinado aos filhos segregados de pais com ranceníase submetidos a política de isolamento compulsória em Minas Gerais portanto se alientar a urgência da matéria uma vez que se trata de um direito assegurado por lei e uma reparação histórica extremamente necessária a conquista da aprovação dessa lei ainda em 2018 presidente foi uma conquista de mobilização organização e luta dos descendentes dos filhos segregados de pais acometidos por ranceníase agora o Estado inicia um processo de pagamento inclusive eu tenho recebido aqui informações de pagamentos começam a ser efetuados o que eu ainda não tenho de informação por isso que a aprovação desse requerimento então que o Estado já pudesse antecipar se pronunciar é de qual que é o cronograma desse desembolso como serão estabelecidas as prioridades e qual é o parâmetro que o Estado está utilizando para poder definir o valor por que que eu faço essa pergunta porque a lei fala que o valor da indenização ela vai ser de acordo com a extensão dos danos avaliado por uma comissão prevista do decreto regulamentador então por isso eu quero saber quais são os parâmetros de limites que o Estado está trabalhando para o pagamento dessas indenizações e o referente público e também registra que a ausência dos representantes dos movimentos de luta dos pais com o Hansenise na questão da construção deste processo juntamente com a comissão então eu gostaria que esse requerimento nosso pudesse ser votado e aprovado ou seja mas se o governo quiser ser célebre já sabendo dessa informação que a gente sabe que o governo acompanha em nossas reuniões que ele já pudesse enviar e encaminhar para nós os esclarecimentos para que a gente não precise somente ficar aqui faltado pela burocracia necessária claro dos nossos processos então eu encerro aqui as minhas palavras trazendo isso a minha solidariedade aos trabalhadores da FEMIG que sofre então essa falta de flexibilidade da CEPLAG no pagamento do seu auxílio alimentação passo o registro e lamento o que ocorreu no fim de semana das aglomerações continuo defendendo que devemos trabalhar fortemente para que haja vacina e vacina para todos e também para que o Estado então que está adotando agora a chamada onda roxa que garanta também um auxílio que garanta o socorro aos pequenos empresários micro empresários profissionais autônomos e a população mais pobre de Minas Gerais através de algum tipo de auxílio emergencial a exemplo do auxílio que está sendo votado no governo federal que na minha opinião é muito pouco mas é o que se tem para hoje mas que o Estado também pudesse ter uma política própria de socorro às famílias os mais afetados pela pandemia já que nós estamos tratando de isolamento social obrigado presidente obrigado colegas muito obrigado deputado Cristiano Silveira com a palavra deputado Sargento Rodrigues senhor presidente senhores deputados senhoras deputadas presidente eu retorno à tribuna desta tarde 16 de março de 2021 para fazer aqui dois apelos o primeiro apelo ao governador Romeu Zema governador Romeu Zema eu sei que o senhor é um homem de bem um homem que realmente tenta fazer o melhor pelo Estado eu não tenho dúvida disso que o senhor se esforça para isso mas acredito em que alguns momentos do governo de vossa excelência vossa excelência está mal assessorado como disse aqui o deputado Bruno Engler e eu já havia dito o deputado Bartô eu já havia aqui dito em outros momentos deputado Gustavo Santana há medidas que podem e devem ser tomadas durante a pandemia há poucos dias nós recebemos no grupo dos deputados um vídeo do jovem prefeito de Carmo do Rio Claro postado aqui pelo ilustre colega primeiro vice-presidente deputado Antônio Carlos Arantes onde a entrevista de seis minutos desse prefeito ele contornou o problema da pandemia sem fechar sem utilizar deputado Gustavo Santana medidas extremas como vem acontecendo no estado de Minas Gerais com a adoção agora da chamada onda roxa governador Romeu Zema por mais que o Ministério Público e aqui deputado Bruno Engler a minha fala vai para o Procurador-Geral de Justiça o Procurador-Geral de Justiça do nosso estado parece que o Ministério Público quedou-se inerte onde estão os fiscais da lei não aparece nem um promotor nem um procurador para insurgir com medidas que estão violentando a Constituição da República olha deputado Bruno Engler o exemplo que Vossa Excelência deu que é o exemplo ali de São Lourenço o exemplo de Carmo do Rio Claro são dois belos exemplos de tratamento preventivo porque parece que é o seguinte a pandemia está invertendo tudo no Brasil tudo eu não sou médico eu sou formado em comunicação sou advogado sou especialista em segurança pública não entende medicina mas a vida inteira deputado Bruno Engler no mundo da medicina a profilaxia sempre foi a melhor forma de tratar as pessoas e o que é profilaxia é a prevenção o tratamento precoce faz parte dessa profilaxia então nesses dois municípios os prefeitos tem usado as medidas corretas lá há restrição de funcionamento há o governador pode tomar uma série de medidas como os prefeitos restringindo e punindo individualmente até com punição severa aquele que desobedece mas não punindo todos os trabalhadores não punindo quem produz não punindo todos os comerciantes porque é o que o governador está fazendo é o que o prefeito da capital está fazendo é o que vários outros prefeitos estão fazendo o pior deputado Bruno Engler fazendo ao arrepio da lei e que lei a lei máxima Bernardo Mucita com a excelência também que é advogado sabe que os direitos e garantias fundamentais são normas de eficácia plena a aplicação imediata peço inclusive a assessoria da mesa que possa trazer para mim a Constituição Federal para ler o dispositivo do parágrafo primeiro do artigo quinto e fazer a leitura aqui normas de eficácia plena é aplicação imediata ela não é norma de eficácia contida mas aí eu pergunto se é norma de eficácia plena quem pode suspender as garantias constitucionais deputado Bruno Engler em qual situação eu já disse aqui e aí porque que nós voltamos a esse assunto veja abaixo as medidas impostas pela onda roxa eu destaquei apenas duas aqui que eu vejo exacerbadas eu diria exageradas e muito restrição de circulação de pessoas só poderão sair de casa para atividades essenciais primeiro que é uma medida assim completamente genérica demais toque de recolher de 20 a 5 da manhã deputado Bruno Engler o meu exemplo eu volto para casa eu terminou o meu expediente aqui eu volto para casa volto para o seio da minha família vou ficar com a minha esposa com o meu filho todos os dias mas eu não posso aceitar que haja um toque de recolher suspendendo garantia que está petrificada porque amanhã você precisa sair para algum lugar daí a pouco tem uma viatura da polícia militar da polícia civil volta para casa nós não estamos no estado de sítio e somente o presidente da república é autoridade nesse país para encaminhar um pedido ao congresso nacional na forma do artigo 137 inciso 1 devidamente fundamentado deputado Mocida e ali explicitando quais são as garantias que ele pretende suspender o prazo e a fundamentação quais são os motivos feito isso o congresso nacional deve aprovar por maioria absoluta mas aí me vê o prefeito me vê o prefeito de Belo Horizonte me vê o governador Romeu Zema que baixa toque de recolher eu quero aqui com esse meu pronunciamento pedir encarecidamente ao comandante geral da polícia militar o coronel Rodrigo ao doutor Joaquim chefe da polícia civil muito cuidado quando orientar os nossos policiais para que não cometam não cometam exageros e não permita que a polícia militar através dos nossos bravos combatentes policiais militares que estão na rua 24 horas por dia cometam o crime de abuso de autoridade porque em que pese o Zema ter baixado o toque de recolher no Estado os direitos e garantias fundamentais não foram suspensos porque não é autoridade para isso e para o cidadão que não é operador do direito poder compreender a dimensão disso nem mesmo o atual deputado federal e o senador que nós chamamos de constituinte derivado ou reformador pode alterar essa parte da Constituição porque são cláusulas petras e aqui colega deputado Bruno Engler lustre deputado Bartô deputado Mucida Bernardo Mucida eu passo aqui fazer a leitura do parágrafo primeiro do artigo quinto parágrafo primeiro as normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais tem aplicação imediata se alguém tiver dúvida abra o Google e pergunta o que é norma de eficácia plena não tem complementação não tem uma lei para regulamentá-la é alto aplicável governador Romeu Zema o senhor já com essa medida permitiu a prisão de oito trabalhadores lá no município de Unaí engraçado deputado Bruno Engler que aquele partido que se diz defensor de trabalhadores que alardeou para os quatro cantos do mundo os quatro cantos do mundo aquele partido a gente não vê uma fala por quê? porque eles defendem também o fica em casa da rede globo de televisão e aí deputado Bruno Engler a tristeza sabe o que é deputado Bartô porque todos aqueles que defendem o fica em casa todos aqueles que defendem fechar tudo o salário dele está garantido aí é que é a tristeza aí é que está a minha grande indignação porque você já viu salário de deputado deixar de cair na conta não deputado estadual não vereador não prefeito não governador não promotor não juiz não desembargador não conselheiros de tribunais de conta não a gente não vê o salário cai religiosamente todo mês e o cidadão que depende de um bom senso de capacidade de gestão para encontrar outros caminhos como encontrou o caminho o prefeito de Carmo do Rio claro que tomou uma série de medidas que conseguiu restringir o máximo que puniu individualmente aquele que falhou mas não puniu todo o restante que trabalha então é com essa indignação que eu retorno aqui novamente é muito triste você vê o trabalhador o comerciante aquele que depende de levar o pão para a mesa a comida para os filhos ser proibido de exercer a sua profissão que é uma cláusula pétrea o livre exercício da atividade profissional por às vezes um governador como é o nosso caso prefeitos usurpando a competência que o cargo lhe atribuiu concedo uma parte ao Lúcio Colega deputado Bruno Leigler deputado sargento Rodrigues venho só parabenizar a vossa excelência pela fala dizer que é importante que vossa excelência como um grande representante da polícia militar venha dar a essa orientação para que os nossos policiais não manchem tão nobre instituição e não venham a se colocar em risco de responder processos de abuso de autoridade por estarem cumprindo ordens estritamente ilegais e que vão contra aquilo que diz o texto constitucional nós vimos lamentavelmente um comerciante um dono de restaurante sendo preso em governador Valadares por respeitar uma medida do decreto municipal sem ali a prática de crime e porque a ordem vem de cima não é porque o policial está ali é mal ele quer cumprir mas aí o policial que está na ponta da linha se sujeita a um processo de abuso de autoridade porque está cumprindo uma ordem que não foi ele que editou mas que infelizmente é viciada e é ilegal na origem e só para terminar uma parte para que vossa excelência possa continuar os dois deputados que o antecederam atacaram muito o governo federal o governo federal é contra vacina o governo federal é isso o governo federal é aquilo repito mais uma vez o quarto país que mais vacinou no mundo é o Brasil então o governo federal está trabalhando para comprar distribuir e vacinar a nossa população muito melhor que a imensa maioria dos países do mundo muito obrigado eu corroboro com a fala de vossa excelência e faço simplesmente aquela nova indagação será que eles não estão preocupados com os demais trabalhadores que estão passando fome sem o alimento na mesa ou vale a máxima de falar que tem que fechar tudo que o mundo está acabando apenas para se posicionar contra o presidente da república que é o que a gente percebe claramente por fim presidente presidente Antônio Carlos Arantes eu quero aqui em meu nome e em nome do deputado Bartô do deputado Bruno Engler do deputado Gustavo Santana fazer um apelo ao nosso presidente Agostinho Patroso presidente por favor nós não temos escritório regionais nós não temos como atender as pessoas num escritório lá no interior há uma há uma uma proibição que vossa excelência baixou hoje proibindo inclusive a entrada de servidores nos gabinetes eu acho que é possível presidente Agostinho Patroso que vossa excelência possa equilibrar e fazer dessa medida algo um pouco mais razoável que a gente tem um número limitado mas que a gente precisa continuar o nosso trabalho aqui dentro do legislativo nesses próximos 15 dias acredito que estou falando em nome desses quatro colegas porque conversei com eles aqui e é um apelo que nós estamos fazendo ao presidente Agostinho que a gente tem um número limitado mas que o presidente permita que nós continuemos a trabalhar aqui nos nossos gabinetes com o mínimo de assessores possíveis para poder resolver as nossas demandas atender as nossas bases e dar a resposta àqueles que nos confiaram o mandato muito obrigado presidente muito obrigado deputado sargento rodrigues não havendo outros oradores escritos esgotado o prazo destinado a primeira parte a presidência passa a segunda parte da reunião com a primeira fase da hora do dia compreendendo os atos da presidência as comunicações e apreciação de pareceres requerimentos e indicações estão abertas as inscrições para o grande expediente da próxima reunião pela ordem deputada Beatriz Chequeira obrigada presidente eu pedi pela ordem para trazer informações que jogo importante não é aqui no plenário da assembleia acompanhado por milhares de pessoas eu fui uma das signatárias que questionou o comportamento do prefeito de Itajubá de incentivar estudo medicação a distribuição de medicamento que não tem nenhuma eficácia comprovada em relação ao enfrentamento da pandemia nós precisávamos presidente é de um grande esforço de uma grande unidade de prefeitos governadores para vacinar a nossa população o gestor público quando ele dá sinal trocado ele confunde a população para me contrapor presidente alguns colegas trouxeram dados relacionados a São Lourenço eu rapidamente busquei na própria página da Secretaria Municipal de Saúde as informações e é boato de que existem comportamentos estudos ou adoção de medidas preventivas com remédios e que portanto os dados de São Lourenço seriam muito exitosos respeito a população de São Lourenço o trabalho da prefeitura mas os dados de São Lourenço da própria prefeitura da Secretaria Municipal de Saúde existem 2.497 pessoas contaminadas por covid com 50 óbitos confirmados então assim a gente também dá sinal trocado apostando em algo que não tem uma eficácia a gente acaba contribuindo para a desinformação então São Lourenço é uma cidade que está fazendo enfrentamento da pandemia como todas as cidades com pessoas contaminadas com óbitos com ocupação dos leitos e a nossa tarefa é o fortalecimento do SUS e a busca por vacina para o enfrentamento dessa pandemia mas na verdade presidente eu quero mesmo é fazer um apelo eu só trouxe aqui as informações para que a gente não continue sustentando boatos que circulam livremente pelas redes sociais e que não correspondem à realidade das cidades que muitas vezes são citadas aqui e acho que faço o meu papel como deputada estadual ao fazer a fiscalização e o debate sobre o enfrentamento à pandemia nós poderíamos estar em melhores condições se tivéssemos liderança nacional e se tivéssemos liderança estadual não temos nada disso por isso temos uma pandemia completamente descontrolada meu apelo presidente é para que essa situação que eu recebi hoje pela manhã ela não se torne também sem controle mais uma colega internada com suspeita de covid no eduardo de menezes está com pneumonia e no oxigênio essa colega é uma auxiliar de serviços da educação básica presidente os auxiliares de serviço assim como os assistentes técnicos as diretoras de escola foram convocadas ao trabalho na onda roxa na última sexta-feira à tarde a secretaria de estado da educação emitiu o memorando 29 estabelecendo trabalho presencial de auxiliares de serviço a entrega de pets de qualquer forma inclusive a presencial fazendo com que diretores de escola sejam obrigados ao trabalho presencial assim como setor administrativo da escola não é momento de fazer disputa ideológica estabelecer trabalho presencial na escola para contaminar as auxiliares de serviço as assistentes técnicas às diretoras de escola onda roxa conforme definição do próprio governo do estado é exatamente o momento que você fecha todos os serviços exceto os essenciais esse serviço prestado na escola pode ser feito depois que nós conseguirmos controlar a pandemia numa pandemia sem controle as escolas precisam ser fechadas não pode ser a gente não pode ser guiado por capricho por convocação de trabalhadores na sua maioria mulheres podem ter dificuldades problemas de saúde mas que estão sendo obrigadas ao trabalho presencial então o meu apelo nesse pedido pela ordem presidente é para que a secretaria e o governo Zema revejam essa ordem de trabalho presencial nas escolas de servidores administrativos e das diretoras de escola durante a onda roxa há uma contradição entre a orientação da secretaria e a deliberação do próprio comitê está na hora do governo do estado zelar pela vida das suas profissionais da educação eu deixo esse apelo e esclareço que a onda roxa ela é obrigatória para todos os municípios e portanto os municípios e os setores públicos precisam cumprir então é hora de fechar a escola para preservar a vida muito obrigada muito obrigado deputado Beatriz Serqueira com a palavra deputado Bruno Enger pela ordem obrigado senhor presidente só para fazer uma correção a deputada que me antecedeu trouxe aqui alguns dados que ela levantou de São Lourenço e de fato existem leitos sendo utilizados em São Lourenço porque na micro região a referência em saúde é São Lourenço e recebe pessoas dos municípios em volta só que São Lourenço que adotou o tratamento precoce está há mais de três semanas sem nenhum São Lourenciano internado em UTI por Covid e sem nenhum óbito por Covid de São Lourenciano é um método que tem funcionado e graças a Deus tem ajudado a população de São Lourenço no combate a esse vírus eu espero que esse método se espalhe por diversos municípios mineiros e por todo o Brasil para que nós tenhamos mais essa valiosa ferramenta no combate ao vírus e reitero aqui que eu acho lamentável que parlamentares se prestem ao papel de impedir que o cidadão tenha acesso a uma medicação ao remédio que ele deseja para combater essa doença tão nefasta muito obrigado senhor presidente muito obrigado deputado Bruno Engler a presidência comunica e foram aprovados conclusivamente nos termos do parágrafo único do artigo 103 do regimento interno os requerimentos números 4.469 e 7.470 7.472 7.493 2021 da comissão de direitos humanos 7.473 a 4.778 4.480 a 4.483 2021 da comissão de segurança pública 7.484 7.484 a 7.488 2021 da comissão de direitos humanos da comissão de direitos da mulher publique-se para os fins do artigo 104 do regimento interno votação votação de requerimentos número 73 209 da deputada Beatriz Serqueira a mesa da assembleia opina pela aprovação dos requerimentos na forma do substitutivo número 1 que apresenta a presidência vai submeter a matéria a aprovação pelo processo nominal por mês da plataforma Civeges em votação substitutivo número 1 você está acompanhando a votação de um requerimento da deputada Beatriz Serqueira para encaminhamento ao coordenador da defesa civil estadual de um pedido de informações sobre áreas de risco no município de Congonhas e região em função da existência de barragens de rejeitos de mineração votaram-se 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 em 25 senhores e senhoras deputados não houve voto não nem em branco portanto está aprovado o requerimento o substitutivo número 1 votação do requerimento número 101 de 2019 da deputada Ana Paula Siqueira mesmo da Assembleia opina pela aprovação do requerimento a presidência passa a presidência vai submeter a matéria a votação pelo processo dominal por meio da plataforma Silvestre em votação agora é um requerimento que está sendo apreciado da deputada Ana Paula Siqueira para encaminhamento à secretária de Estado de Educação de um pedido de informações sobre o cronograma para início da reforma e reabertura da unidade 2 da escola estadual governador Milton Campos que é conhecida como Colégio Estadual Central e fica na região centro-sul de Belo Horizonte votaram sim 30 senhoras e senhores deputados não houve voto não nem branco portanto está aprovado o requerimento votação de requerimento número 185 2019 da comissão de segurança pública a mesa da assembleia opina pela aprovação do requerimento a presidência vai submeter a matéria a votação pelo processo nominal por meio da plataforma silêncio em votação agora o requerimento que está sendo votado é da comissão de segurança pública para encaminhamento ao comandante geral do corpo de bombeiros militar de Minas Gerais de um pedido de informações sobre todos os bombeiros militares sob o comando que estão escalados para atuar nas atividades de resgate das vítimas do rompimento de uma das barragens da mina Córrego do Feijão em Brumadinho o que se pede são listas com os nomes completos os postos e graduações isso para debates sobre a tragédia estaram sim 32 senhoras e senhores deputados não ouvi voto não nem em branco portanto está aprovado o requerimento votação de requerimento número 376 de 2019 da comissão de meio ambiente a mesa da assembleia opina pela aprovação do requerimento na forma do substitutivo número 1 que apresenta a presidência vai submeter a matéria a votação pelo processo nominal por meio da plataforma civil em votação agora é um requerimento da comissão de meio ambiente para encaminhamento ao secretário de estado de meio ambiente de um pedido de informações da relação das empresas que estão cadastradas para a prestação de serviços de consultoria para mineradoras e mais ou menos delimões de uma de memória de uma Votaram, sim, 29 senhoras e senhores deputados. Não houve voto não nem em branco. Portanto, está aprovado o requerimento. Votação de requerimento número 537, 2019, do deputado professor Wendel Mesquita. A mesa da CBA opina pela aprovação do requerimento. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal por meio da plataforma Civeges. Em votação. Agora um requerimento do deputado professor Wendel Mesquita para encaminhamento à diretora-geral do Instituto Mineiro de Gestão das Águas, o IGAM, de um pedido de informações sobre estudos elaborados para a concessão de outorga de uso de água a AVG Empreendimentos Minerários para Mineração na Serra da Piedade. Em especial, querem aí também a questão hidrogeológica. Votaram sim. 27 senhoras e senhores deputados. Não houve voto branco nem voto contrário. Portanto, está aprovado o requerimento. Votação de requerimento número 662, 2019, da Comissão de Administração Pública. A mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal por meio da plataforma Civeges. Em votação, requerimento. Nós acompanhamos agora a votação de um requerimento da Comissão de Administração Pública para encaminhamento à Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, a Juseng, de um pedido de informações sobre o cumprimento das metas de trabalho da autarquia durante o período de greve dos servidores públicos e também sobre adoecimento de seus servidores, esse adoecimento que foi noticiado aí pela imprensa. Votaram sim, 28 senhoras e senhores deputados. Não houve voto em branco e nem voto contrário. Portanto, está aprovado o requerimento. Votação de requerimento número 4.620 de 2020, da deputada delegada Cheila. A mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento na forma de substitutivo número 1 que apresenta. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal por meio da plataforma Civeges. Em votação, substitutivo número 1. Agora o que está sendo votado é um requerimento da deputada delegada Cheila para encaminhamento ao subsecretário da Receita Estadual da Secretaria de Fazenda de um pedido de informações da lista de nomes de todas as empresas concessionárias de transporte urbano no Estado que foram beneficiadas com a redução da base de cálculo na saída de óleo diesel. Essa redução prevista num decreto. E também na comprovação de cumprimento das condições impostas por essas empresas. Conforme está previsto num anexo do regulamento do ICMS. Votaram sim, 28 senhoras e senhores deputados. Não houve voto em branco e nem voto contrário. Portanto, está aprovado o substitutivo número 1. Votação de requerimento número 4.802, 2020, da Comissão de Assuntos Municipais. A mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento. A presidência vai submeter a matéria em votação pelo processo nominal por meio da plataforma CIVES. Em votação, requerimento. Agora nós acompanhamos a votação de um requerimento da Comissão de Assuntos Municipais para encaminhamento à diretoria-geral da Arçai, que é a agência reguladora de serviços de abastecimento de água e desgotamento sanitário, de um pedido de informações sobre o cronograma de execução de obras do sistema de abastecimento de água e dos serviços de coleta e tratamento de esgoto e a previsão de conclusão das obras referentes ao contrato de concessão que foi celebrado pela Copasa e o município de Ibirité. Votaram sim, 28 senhores e senhores deputados. Não houve voto branco nem voto contrário. Portanto, está aprovado o requerimento. Votação de requerimento número 4.946, 2020, na Comissão de Transportes. A mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento na forma do substitutivo número 1 que apresenta. A presidência vai submeter à matéria a votação pelo processo nominal por meio da plataforma Cilégio. Em votação, substitutivo número 1. Em votação. Agora, a votação de um requerimento da Comissão de Transportes para encaminhamento ao secretário de Estado de Infraestrutura e Mobilidade de um pedido de informações sobre as planilhas apresentadas pela empresa Transcota à secretaria que embasaram uma resolução que permite o aumento no valor das tarifas das linhas Mariana Ouro Preto, Mariana Antônio Pereira e Mariana Saramenha. Votaram, sim, 30 senhoras e senhores deputados. Não houve voto branco nem voto contrário, portanto, está aprovado o substitutivo número 1. Votação do requerimento número 6.882, 2020, da Comissão de Participação Popular. A mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal por meio da plataforma Cilégio. Em votação, o requerimento. Agora está sendo votado um requerimento da Comissão de Participação Popular para encaminhamento à Secretaria de Estado da Saúde de um pedido de informações sobre a existência de plano estadual de imunização contra a Covid-19 que atue de forma complementar ao Programa Nacional de Imunizações do Ministério da Saúde. e também o planejamento da Secretaria para imunizar a população mineira contra a Covid-19 quando houver vacinas registradas e aprovadas pela Anvisa. Votação do requerimento número 7.244, do deputado Cristiano Silveira. A mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal por meio da plataforma Cilégio. Em votação... Agora nós acompanhamos a votação de um requerimento do deputado Cristiano Silveira para encaminhamento à Secretaria de Estado da Saúde de um pedido de informações sobre o papel da pasta que preside na coordenação do plano estadual de imunização e sobre os critérios adotados para a distribuição das doses de vacina contra a Covid-19 tendo em vista o agravamento no estado da pandemia e o que levou a novo fechamento do comércio. Votação do requerimento número 7.267, 2021, do deputado Alencar da Silveira Júnior. A mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento na forma do substitutivo número 1 que apresenta. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal por meio da plataforma Cilégio. Em votação, o substitutivo número 1. Em votação... Agora está sendo votado um requerimento do deputado Alencar da Silveira Júnior para encaminhamento à Secretaria de Estado da Saúde de um pedido de providências para que seja enviado à Assembleia Legislativa uma lista com a relação de todos os cidadãos já vacinados contra a Covid-19 com os respectivos municípios e também o desenvolvimento do cronograma do programa de vacinação. O que está sendo apreciado é um substitutivo, um texto que foi apresentado substituindo esse requerimento original aí, mas que foi apresentado pelo deputado Alencar da Silveira Júnior. Votaram-se em 28 parlamentares, não voto em branco, está aprovado o requerimento. Votação de requerimento número 7.270 do deputado Mauro Tramonti. A mesa da Assembleia opina pela aprovação de requerimento. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal por meio da plataforma Cilégio. Agora a votação de um requerimento do deputado Mauro Tramonti para encaminhamento ao presidente da Fundação Ezequiel Dias e também à Secretaria de Estado da Saúde de um pedido de informações sobre a possibilidade de fabricação da vacina contra a Covid-19 pela Funed. Se há projeto em andamento para que isso ocorra imediatamente e também se já existe o levantamento de custos para essa possível execução. Votaram-se em 29 parlamentares, não voto não, não voto em branco, está aprovado o requerimento. Votação de requerimento 7.459-2021 do deputado Tadeu Martins Leite. A mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento. Vem à mesa requerimento do deputado Tadeu Martins Leite solicitando adiamento da votação do requerimento 7.459-2021. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal por meio da plataforma Cilégio. Em votação, o requerimento de adiamento de votação. Em votação. Tadeu Martins Leite. Amém. Votaram sim, 28 parlamentares, no voto não, no voto em branco, está aprovado o requerimento. Votação de requerimento 7.460, 2021, do deputado Tadeu Martins Leite. A mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento. Vem à mesa, requerimento do deputado Tadeu Martins Leite, solicitando o adiamento da votação de requerimento nº 7.460, 2021. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal por meio da plataforma Silese. Em votação, requerimento de adiamento da votação. Em votação. A presidência vai submeter a matéria à votação. Votaram sim, 30 parlamentares, no voto não, no voto em branco, está aprovado o requerimento. A presidência encerra a reunião e convoca as deputadas e os deputados para a ordinária de amanhã, dia 17 às 14 horas, com a ordem do dia a ser publicada. Levanta-se a reunião. Você acompanhou a reunião ordinária de plenário. E a presidência.